Olá, amigos! Estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto. Hoje eu recebo o Francisco, que vai bater um papo com a gente sobre os direitos animais. O Francisco é presidente da Comissão de Direitos Animais da UAB e coordenador do Núcleo de Extensão e Justiça Animal da UFPB. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Essa questão dos animais a gente discute pouco, principalmente aqui no meu espírito, a gente pende pouco, né? A nossa responsabilidade com os nossos amiguinhos que tanto nos ajudam. Então, muito bem-vindo para tratar desse assunto que é necessário ser discutido. Certo, Jane. Eu agradeço bastante a oportunidade de aqui estar para falarmos um pouco sobre os animais que precisam de um olhar diferente de nós, humanos, para eles. Francisco, para a gente começar, queria que você me passasse uma visão de em que patamar está o direito animal a nível mundial. Certo. Então, Jane, em nível mundial, o direito animal se apresenta em auto-evolução. Em que aspecto evolutivo ele se encontra? Alguns ordenamentos jurídicos vêm sendo alterados para retirar a coesificação deles, animais, de seus textos e declarar, deixar expresso que eles são seres vivos, são seres sencientes. Assim, a França, em janeiro de 2015, Portugal, há bem pouco tempo, Suíça, Alemanha e Espanha, agora no dia 12 de dezembro de 2017, deu um excelente pontapé na iniciativa de alterar os seus códigos para estabelecer que os animais não são coisas, são sim seres sencientes. E o que são seres sencientes? São seres que sentem dor, sentem agonia, sentem tristeza. E essas modificações, em nível mundial, têm acontecido com base, dentre outras, na Declaração de Cambridge sobre a Consciência. No dia 7 de julho de 2012, uma equipe grande de cientistas, na verdade, neurocientistas, neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas e neurocientistas computacionais cognitivos, reuniram-se na Universidade de Cambridge e declararam essa, e fizeram, pronunciaram essa Declaração de Cambridge sobre a Consciência. Olha só, então, se neurocientistas das mais variadas áreas do conhecimento declararam que sim, aves, mamíferos e alguns invertebrados como polvo têm inteligência, têm inteligência, são sensíveis, são dotados de sentimento, de emoções, tal como os seres humanos. Então, não é uma voz qualquer, é voz rabalizada, é voz científica, tratando da consciência dos animais. Com base nessa Declaração, muitos ordenamentos jurídicos começaram a modificar os seus textos. E aqui entre nós, aqui no Brasil, tivemos uma grande vitória na Câmara dos Deputados, também no mesmo dia 12 de dezembro de 2017, coincidindo com a vitória da Espanha, onde, na Câmara, foi aprovado o projeto de lei 6799 do deputado federal Ricardo Izar, alterando o nosso Código Civil, inserindo o parágrafo único ao artigo 82, estabelecendo que o caput, ou seja, o que está dito no artigo 82, não se aplica aos animais domésticos e silvestres. E o que está dito no artigo 82? Que os semoventes são coisas. algo que se move é realmente, uma vida que se move é coisa. E aí, vem a exceção do parágrafo único, por intermédio desse projeto de lei já aprovado na Câmara. Além disso, esse mesmo projeto de lei muda a natureza jurídica desses animais, estabelecendo que eles são seres sui generis e podem discutir em juízo eles próprios os seus direitos, porque passam a ser entidades despersonificadas. Então, assim, foi para o Senado Federal, também, porque precisa, requer a aprovação das duas casas, para ser transformada em lei. Mas só em já ter passado na Câmara dos Deputados, já é uma grande vitória aqui para o nosso país. E trazendo para a nossa realidade paraibana, como é que são os projetos de lei que visam defender os direitos dos animais? Muito bem. Então, trazendo para a realidade paraibana, em sede estadual, nós estamos tramitando na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba o Código de Direito e Bem-Estar Animal. É de autoria do deputado Hervásio Bezerra, mas decorre de oito reuniões públicas a vidas. Foram cinco reuniões ocorridas de novembro de 2015 a maio de 2016 no Espaço Cultural. Tínhamos lá protetores e protetores independentes, ONGs de proteção animal, representantes da polícia ambiental, representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária, professores, pesquisadores, todas as pessoas e autoridades que, de uma ou de outra maneira, lidam com os animais para que elas falassem de suas dificuldades em relação a essa vivência ou convivência com os animais, para que nós, então, anotássemos e transformássemos em palavras jurídicas a ser codificadas. Após essas reuniões, tivemos duas audiências públicas na Assembleia Legislativa daqui, da Paraíba, com esse mesmo intuito, e uma na Câmara Municipal de Capina Grande, por iniciativa do vereador Olímpio Oliveira, que é um ativista que tem vários projetos de lei já aprovados lá na Câmara Municipal de Capina Grande em prol dos animais. Então, de posse de todas essas opiniões, montamos o texto e oferecemos e entregamos nas mãos do deputado Hervásio Bezerra. Está em adiantado estágio de tramitação, sob a relatoria da deputada estadual Estela Bezerra, e eu penso que no início do ano que vem já teremos, assim, a aprovação desse código. É um código que vai valer em todo o estado da Paraíba e que dá um amparo, um forte amparo jurídico aos animais, tendo em vista as matérias ali tratadas. Um norteador também, né, para as pessoas saberem, entenderem melhor que aquele ser que tem direitos, né, tanto como nós. Então, exatamente, um excelente norteador de força jurídica, né, de força jurídica tanto é, Giane, que ele traz um dos pontos, digamos assim, apoteóticos desse código quando ele traz o conceito do que vem a ser maus-tratos. Por quê? Porque nós temos já uma lei federal, a Lei 9.605 de 98, que estabelece os crimes ambientais. E no artigo 32 dessa Lei dos Crimes Ambientais, vem a tipificação como sendo o crime do que vem a ser maus-tratos. Mas, só diz que maus-tratos é crime, mas não minudencia, não detalha, não conceitua o que é, o que vem a ser maltratar um animal. E aí, entra esse nosso código com um papel enorme, porque traz em 47 incisos o conceito do que vem a ser maus-tratos. Foram todas situações retiradas dessas falas ocorridas durante essas oito audiências, como, por exemplo, praticar ato zoofilo com animais, zoofilia com animais, abandonar animais, bater animais, chicotear, deixar preso sem água, sem comida, debaixo de sol, debaixo de chuva, deixar em um ambiente, deixar animais que não se dão, que brigam, que se digladiam, enfim, todas essas são manifestações caracterizadoras do que vem a ser maus-tratos. Então, a autoridade, de agora em diante, a autoridade policial, a autoridade ambiental, de agora em diante, quando for chamada para atender a uma ocorrência, vai chegar lá e ver, ora, o animal está preso, o animal está sem comida, está sem água, está debaixo de sol e de chuva. Então, se está, é maltrato, isso significa maus-tratos a animais, ao animal, é só ir no código de direito de benestar animal da Paraíba e verificar se, dentro do conceito de maus-tratos, aquela situação se amolda ao que o código diz. Vai ficar bem mais fácil, porque, Giane, o grau de subjetividade do que vem a ser maus-tratos é enorme. É isso que eu ia comentar, às vezes as pessoas têm condutas que para elas são absolutamente normais, mas que são uma grave, a qualquer ser humano. Exatamente. A qualquer ser humano, a qualquer ser que tem emoção, que tem sentimento, que sente dor, que sente cheiro. Porque os animais, tal como nós, eles adoecem de diabetes, de câncer, de depressão, têm medo, ficam assustados. Quando, durante agora o final do ano, que vamos ter queima de fogos, aqueles estampidos, aquelas explosões, deixam os animais extremamente amedrontados. E não só os animais, como também as crianças, os idosos, as pessoas que estão nos hospitais escutando aquilo, assim, elas ficam trêmulas, elas se amedrontam. Então, tanto é, esses estampidos fazem tanto mal, que algumas cidades já vêm proibindo os estampidos em fogos de artifício. Os fogos continuam sendo possíveis, mostrando a sua beleza, mas não pipoca. Como, por exemplo, em Santos. Como, por exemplo, na Itália. Em todo o país, não tem mais fogos de artifício com estampido. Já por conta de animais, de crianças e de idosos. E, assim, o nosso código também, ele é muito bom, Giane, no sentido de que ele traz várias regulamentações, relativamente a vários temas. Como, por exemplo, ele proíbe que existam empresas de cães de guarda, aqui no estado da Paraíba. Em algumas cidades já existe essa proibição. Então, são empresas especializadas em alugar cães. Os cães são alugados, imagine, uma vida, tal como era no tempo da escravidão, né? Nós nem alugávamos, nós comprávamos uma mãe, comprávamos um filho, um pai, uma família inteira. Ou então, separávamos as famílias, comprávamos a mãe de uma família, o pai de outra e o filho de outra. Imaginem só. Hoje ainda se faz isso com os animais. Assim, os animais que já desenvolvem, cientificamente falando, sentimentos, emoções. Pois bem, esses cães, eles são alugados a empresas de construção civil, geralmente, de armazéns, para, durante os fins de semana ou em feriados prolongados, ficarem lá vigiando, isolados. É um sofrimento grande desses animais. Tanto é que eu moro em Manaíra, em um prédio, e alugaram um cão desse. E, realmente, de sábado para o domingo, foi geral a reclamação no prédio desse cachorro que latia, que latia, que, assim, chorando a noite toda. Aí, na segunda-feira de manhã, eu fui falar com a pessoa que estava lá cuidando da construção, o mestre de obras, expliquei e, realmente, ele foi bem sensível e não trouxe mais animal dessa natureza. Então, o Código de Direito de Bem-Estar Animal Paraíba proíbe essa conduta, proíbe, também, animais em circos. Então, os circos que, porventura, se instalarem no estado da Paraíba, não poderão ter mais animais, como atrativos para a população. Esse código também regulamenta a eutanásia, dizendo os casos de eutanásia possíveis e determinando que, pelo menos, dois laudos médicos, de médicos veterinários, devem ser assinados, sugerindo ou adotando a eutanásia como possibilidade. Proíbe a eutanásia como meio de controle populacional. Então, o controle de natalidade não é mais possível, não vai ser mais possível em nosso estado paraibano, quando dá a existência do código. Enfim, traz várias medidas que vão, assim, criar um amparo maior jurídico para esses seres que, até agora, não têm leis protetivas, praticamente. Teve também o Sexto Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal. Eu queria que você me falasse, nesse Congresso Mundial, quais foram os temas que foram discutidos, os assuntos que foram levantados nesse Congresso. Certo. Então, Gê, na verdade, o Sexto Congresso ainda vai haver, no ano de 2018, que houve foi o segundo seminário paraibano de Direito Animal. Então, eu vou falar rapidinho do... Eu vim a dar aterrada aqui. É, isso. Vou falar rapidinho do seminário, para, em seguida, falar do Congresso. Então, o segundo seminário paraibano de Direito Animal foi um seminário ocorrido em agosto de 2017, onde 22 palestrantes fizeram a fala de acordo com as suas áreas de pesquisa voltadas para os animais. Então, tínhamos médico-psiquiatra, três psicólogos, antropólogos, professoras do curso de mestrado e doutorado de Ciências das Religiões da UFPB, juristas, zootecnistas, veterinários, enfim, muitos profissionais que lidam com os animais e que trouxeram suas experiências científicas envolvendo esses animais. Então, foi um debate muito bom. Aí falamos, por exemplo, de sacrifício animal em rituais religiosos, falamos em experimento animal, falamos da psicopatia humana que faz testar nos animais as suas forças para depois testar nos humanos. O médico-psiquiatra que proferiu a palestra deixou muito claro que ele escuta em seu consultório relatos de pessoas psicopatas que maltratam os humanos, mas antes elas treinaram com os animais. E a literatura, Giane, é farta nesse sentido de que há um treinamento, digamos assim, por parte dessas pessoas com os animais e aí elas se empoderam e cada vez que elas maltratam elas têm mais prazer até chegar nos humanos. Enfim, foram temas bem interessantes. E faz parte da política do UNEJA, do Núcleo de Extensão e Injustiça Animal, da UFPB, que nós estamos à frente e a ideia é levarmos a informação, levarmos o conhecimento à comunidade acerca dessa sensibilidade que os animais detêm. Enfim, e nessa política nós estamos a trazer para João Pessoa o Sexto Congresso Mundial. Então já é a sexta versão. Será em João Pessoa. João Pessoa. Sexto Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal. Então virão palestrantes do mundo inteiro, pesquisadores e vários daqui da Paraíba, da Redondeza e do Sul e Sudeste para que tenhamos aqui o debate acerca dos animais. Teremos pelo menos cinco a seis minicursos da área jurídica, da área de educação, na área também de veterinária e de zootecnia, já que nós fazemos parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Teremos grupos de trabalho, de cinco a seis grupos de trabalho, onde serão recepcionados artigos científicos e aí haverá defesa durante o evento e várias mesas redondas. É uma palestra inaugural com sete mesas redondas em seguida. A abertura será no dia 26 de setembro de 2018, na Igreja de São Francisco, lá no centro, onde teremos a palestra inaugural e em seguida a Orquestra Sinfônica da UFPB. Os demais dois dias, 27 e 28, será provavelmente no Espaço Cultural. Eu digo provavelmente porque nós ainda não conseguimos fechar o local. Mas se não for no Espaço Cultural, será na UFPB. Dois locais de fácil acesso, qualquer pessoa pode chegar. Mas oportunamente nós divulgaremos. E a ideia é também trazer a discussão acerca dos animais em seus vários vieses, tanto da bioética quanto do direito animal. para tratarmos do experimento animal, para tratarmos da sensiência animal, para tratarmos, enfim, dos vários aspectos que estão, que formam, que compõem os animais. Quando a gente tem um animal em casa, é aquela alegria, né? Quando chega, aquela festa. Mas a partir do momento que você adota um animal, você está assumindo uma responsabilidade. E quais são as responsabilidades daquele que se dispõe a ter um animal sob os seus cuidados? Então, Giane, realmente, quando eu me disponho a cuidar de um animal, a cuidar de uma vida, eu me disponho a várias tarefas que aparecerão durante a existência física daquele animal. Então, eu me disponho a colocar comida todos os dias, a colocar água todos os dias, a levar esse animal a um médico veterinário quando ele adoecer, a não maltratar esse animal, a não deixá-lo isolado, a não abandoná-lo, a, quando eu for viajar, deixar alguém cuidando dele, se não for possível levar, enfim. São vários... Adotar um animal não é adotar um caderno, não é adotar um livro, não é adotar uma coisa, é adotar uma vida dotada de toda a sensibilidade que a minha vida, que a sua vida tem. Então, o cuidado, adotar um animal é ter a responsabilidade de outorgar, de dar a esse animal uma vida digna, tal como o próprio adotante gostaria de tê-la. Muitas vezes acontece de a pessoa em folgação, quer ter um animal, e às vezes não consegue dar conta dessas responsabilidades. Mas, de vez que passar para alguém que queira de fato assumir, às vezes abandona o animal. Não, não quero mais, não dá para mim, dá muito trabalho, joga em qualquer lugar e abandona o animal. Nesse sentido, o que a gente tem de defesa para esse animal que é abandonado pelo próprio dono? Aquele é quem ele deu a confiança, o amor, né? Certo. Porque eu acho que antes de a gente adotar o animal, o animal adota a gente, né? Exatamente. Então, o que que tem nesse sentido de legislação, o que que as autoridades pensam, o que que está sendo feito nesse sentido? Que eu não quero mais simplesmente me desfaço de qualquer jeito. Certo. Então, Jânia, é o seguinte, quando os animais são abandonados, lastimosamente, não existe nenhuma política pública para acolher esses animais. Fica nas mãos das ONGs, que já estão abarrotadas de animais, que já estão devendo a todo mundo, ficam nas mãos de protetores e protetores independentes, e o Estado não dá nenhum passo, assim, de ofertar uma clínica, de ofertar um hospital, de ofertar um abrigo, nada é feito. Não obstante a nossa tentativa, enquanto Comissão de Direito Animal da UAB, enquanto Núcleo de Extensão de Justiça Animal, enquanto protetores independentes, nós estamos nos pés, ou no pé, melhor dizendo, dos legisladores municipais e dos legisladores estaduais. Nesse sentido, nós temos levado às câmaras municipais, circunvizinhas e aqui em João Pessoa, a exemplo da, circunvizinhas, a exemplo da Câmara de Santa Rita, de Bahia, de Conde, dentre outras, projetos de lei, minutas de projetos de lei, para que o vereador, a gente conversa com cada um deles, ou tem buscado conversar, os vereadores sensibilizem-se com a situação dos animais e adotem um ou todos os projetos e levem à deliberação da casa. Esses projetos falam, por exemplo, é um dos projetos que é o mais audacioso, e é o melhor, melhor no sentido do que é aquele que vai buscar, buscar dar uma vida melhor para os animais imediatamente. Esse projeto, ele possibilita, ele autoriza os prefeitos municipais a firmar convênios com clínicas locais, com clínicas do próprio município. Por intermédio de uma licitação própria, a prefeitura irá conveniar clínicas para atendimento de animais errantes, que são animais de rua, de ONGs que cuidam de animais, de protetores independentes que cuidam de animais, e de pessoas que cuidam de animais que são de baixa renda. Nós, nesse projeto, já ofertamos, inclusive, anexado ao projeto, a minuta do edital de licitação. Então, é só a casa aprovar e o prefeito ter boa vontade de implementar a política, porque a gente já entrega tudo mastigado, basta agora a vontade política. Também existe, nesse projeto, existe um que proíbe fogos de artifício com estampido, com pipoco no final. Então, os fogos continuam sendo permitidos, mas sem o estampido, para minimizar o medo que sofrem os animais, as crianças, os idosos, enfim. Então, são vários projetos. Tem projetos também que tratam da necessidade imperiosa de os municípios cuidarem ou controlarem a natalidade desses animais, até porque, Giane, tem uma lei federal, datada de 30 de março de 2017, é a Lei 13.426, que manda que os 5.570 municípios existentes no Estado brasileiro controlem a população de gatos e cachorros. Essa lei é tão avançada que ela manda que todas as escolas, que todos os municípios, melhor dizendo, criem políticas públicas de sensibilização da população acerca dos animais, acerca de uma adoção responsável, acerca da ética animal. Então, é uma lei bem avançada que nós embasamos esses projetos que apresentamos nesta lei, dentre outras, a exemplo da Constituição Federal e da Constituição Paraibana, que também traz, em dados momentos, algo sobre os animais. Para que não ocorra esses casos de abandono de animal, se a gente estivesse estabelecendo os pré-requisitos, eu quero ter um animal, então você tem que preencher determinados pré-requisitos. Que pré-requisitos seriam esses? Muito bem. Então, o primeiro pré-requisito é material. Se você não tem condições materiais, condições financeiras de comprar ração, de levar o animal ao médico, quando ele precisar de ofertar um espaço físico onde ele possa bem viver, então não adote. Não adote porque, em algum momento de sua vida, você vai abandonar aquele animal. Você não vai aguentar as despesas que a gente está trazendo, não vai aguentar o latido dele, o miado dele, a depender de ser cachorro, de ser gato, respectivamente. Enfim, então a ideia é não adote animal. Só adote se você tiver condições financeiras, se você gostar de animal, enfim, tiver essas condições para dar uma boa vida a eles, animais. Porque senão vai desaguar em um abandono. Você falou nesse controle populacional, de que forma as pessoas podem ter acesso à castração dos animais? Qual o cuidado que tem que se ter nesse sentido? Porque senão, se a gente deixar sem controle nenhum, vai ficar mais animais ainda abandonados e sujeitos à própria sorte. Exatamente. Então, aqui em João Pessoa, nós temos o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. É lá que acontecem as esterilizações gratuitas. Mas, a quantidade de vagas existentes lá, existentes, é diminuta. É pequena demais para o número de animais que nós temos no município de João Pessoa. Então, por exemplo, para a UFPB, onde, lamentavelmente, são abandonados diariamente muitos animais, que são também mortos muitos animais, atropelados por espancamento e por envenenamento. Para você ter uma ideia, entre agosto e setembro, ficamos sabendo ainda há pouco, foram mortos 50 gatos, aproximadamente. Nas imediações do restaurante universitário. Eles apareceram mortos, assim, dentro da mata. Aproximadamente 50 ou mais gatos. Então, os animais são mortos, mas, assim, todos os dias. Agora, durante esse feriado de Natal, que 25 ainda é feriado, no dia 26, quando a gente chegar lá, porque nós sempre estamos lá, que nós temos uma comissão de direito e bem-estar animal, também dentro da UFPB, que busca cuidar desses animais, nós encontraremos caixas e caixas de animais abandonados. Porque a população, que não tem nenhuma responsabilidade, ou que imagina que colocando lá na UFPB, eles vão estar em boas condições, abandona esses animais. E, assim, eles são mortos por cachorros também, mas, em sua grande maioria, pela perversidade do próprio ser humano. Então, o CCZ, para você ter ideia, o CCZ só pode disponibilizar, em média, 8 a 10 vagas mensais para a UFPB. Para a UFPB. Pouquíssimo. E só dentro da UFPB. Agora, imagine, para o João Pessoa, que tem quase um milhão de habitantes, e, provavelmente, mais de 100 mil animais. De rua. É porque nós nem temos nem ideia de quantos animais nós temos nas ruas de João Pessoa. Porque só dentro da UFPB, nós estimamos de 300 a 400 animais que estão lá, domésticos, entre gatos e cachorros. Imagine Campos 1. Campos 1. Imagine que é o que fica no Castelo Branco. Imagine na Grande, não. No município de João Pessoa. Devem ser vários animais. Então, o CCZ não tem vaga suficiente. E nós estamos, por intermédio desses projetos, que são apresentados às câmaras municipais, buscando ampliar a possibilidade de controle populacional por intermédio de políticas públicas adequadas para a esterilização de animais. Só fugindo um pouquinho da nossa voz, você fala nesse assunto. Sim. Eu digo que lá em casa a gente tem um problema, que são os pombos. Sim. E a gente não tem simplesmente o que fazer. A gente vai convivendo com eles. Apartamento se mora. É, no apartamento. E o telhado da gente só tem pombos, né? E a gente, uma vez, procurou o centro de zonólogos, e eles disseram, não tem o que fazer. Mas não tem nenhum procedimento que possa ser feito. Porque, na realidade, a cidade não é a morada ideal para os pombos. Não é. Existe um descontrole ambiental que faça com que eles invadam a área urbana na procura de alimentos. Nesse sentido desses animais, né? Que estão vindo para um meio que não é seu. E ali se proliferando, e podendo trazer doenças que a gente sabe que tem esse risco. Qual a política pública? O que deve ser feito nesse sentido também? Então, os governantes deveriam fazer políticas públicas de, por exemplo, em relação aos pombos. Existe já no mercado, a venda, um produto que espanta os pombos. Existe o que mata, que envenena, que não é aconselhável de jeito nenhum. Existe aquele que, aqueles que espantam. Incomoda eles, eles vão embora. E assim, aliado a isso, deveria haver também uma campanha educativa, porque, Eugênio, eu penso que, eu penso não, eu tenho convicção de que a educação é o caminho para tudo. Então, uma campanha educativa mostrando que alimentar pombos só vai trazer mais, que se não alimentar os pombos, como eles voam, eles vão buscar comida em outras áreas, essa é bem mais fácil, de que não colocar comida para um gato, não colocar comida para um cachorro, mas os pombos, eles vão em busca, vão migrar para outras localidades. Enfim, então são essas políticas educativas que as autoridades municipais não buscam ter. Deveria ter essas políticas, deveriam ser veiculadas em rádios, em jornais, em TVs, enfim. E qual foi o outro animal que você falou? Não, eu falei do pombo mesmo, que era o que eu realmente convivo, Lá em casa a gente ainda tentou fazer alguns ajustes, colocando telas e algumas áreas que serviam de abrigo para eles, mas mesmo assim eles estão dando um jeitinho de continuar por lá. Mas não está resolvendo. E aí, justamente quando você falou do controle, eu disse, não é só dos cães e dos gatos, tem uma outra gama de animais que por uma invasão nossa no território deles, eles estão vindo para o nosso território. E aí está tendo esse descontrole, que na realidade eles vêm à procura de comida mesmo, de abrigo. Exatamente. Como, por exemplo, esse descontrole ambiental de tamanho, que os insetos, o mosquito palha, o mosquito que promove a dengue, a zika, a chikungunya, tem invadido as cidades porque nós desmatamos. O habitat natural deles não existe mais. Então, para onde eles vêm? Para a cidade. Por isso essa quantidade de doenças envolvendo a zika, a chikungunya e a dengue. Porque os mosquitos migraram da mata que deixou de existir para a cidade. Na realidade, acho que falta uma educação de nós humanos a entender que os animais existem, estão convivendo conosco e cada um tem que ter seu espaço respeitado. porque a gente vive como se os animais não existissem, fôssemos só nós por conta de tudo. Exatamente assim. Lamentavelmente, é essa consciência que nós temos, que prepondera atualmente. nós, assim, na escala evolutiva, nós estamos no topo. Por que nós estamos no topo? Porque fomos nós que criamos aquela escala. Então, eu digo, olha, eu vou me colocar aqui no topo como sendo o maior alvo entre todos os seres vivos e eu estou aqui no topo para dominar todos os demais. Todos os demais estão sob o meu domínio e eu posso escravizá-los. Eu posso fazer deles o que eu humano quiser. Mas quem foi que disse? Fui eu. Eu humano que disse. Será que uma vaca diria isso? Será que um leão agiria assim? Será que, né? Enfim. Então, assim, todo o raciocínio da legislação, todo o raciocínio de nosso dia a dia em relação aos animais foi criado por nós próprios. Então, é um raciocínio antropocêntrico voltado somente para o centro da pessoa como se só nós existíssemos, se só nós tivéssemos direitos aqui no planeta Terra. quando nós sabemos que as águas têm direito, que as plantas têm direito, que os animais têm direito, os animais não humanos, porque todos advêm de uma mesma origem. Todos são plantados aqui na Terra pelo Pai, pelo poder superior, por Deus. Então, assim, nós até discutimos, Jânia, o seguinte, que para o universo e, em especial, para o planeta Terra, não existe grau de importância maior ou menor entre os humanos, as plantas e os animais, porque cada um tem sua razão de ser, tem sua função aqui na Terra. Então, não existe essa graduação, essa graduação é uma invenção humana, é uma invenção de domínio e é uma invenção capitalista, como nós sabemos, para que eu domine o boi, para que eu escravize o boi, para que eu me divista com o boi na vaquejada, no rodeio, para que eu coma o boi, enfim, é tudo isso invenção humana. A gente se julga mais importante do que eles, mas a gente precisa deles. Pois é, precisa. Para a alimentação, para o trabalho, a gente sempre está precisando dos animais de alguma forma. E para você ter ideia, quando nós vamos, você fez me lembrar agora uma passagem do livro dos Espíritos, especialmente aquela pergunta número 604, que vou parafrasear, que procura saber qual é a importância dos animais aqui na Terra, se eles são mais, se eles são menos importantes do que nós, seres humanos. Já que, durante toda a doutrina espírita, durante todo o livro, toda a codificação, meio que fica assim, claro, de que nós somos maiores do que os animais. Mas, nesse momento, da pergunta 604, eu consigo ver, que Allan Kardec deixou, assim, deixou uma pontinha de curiosidade para nós examinarmos. Em que sentido? Ele deixa claro de que ele vinha apresentando os animais da forma que vinha porque nós, porque nós, humanos, não temos ainda a capacidade intelectual de compreender a razão de ser dos animais aqui na Terra. Que, futuramente, aquelas palavras sobre os animais são palavras primeiras na codificação, mas, futuramente, nós teremos acesso a outras informações. E eu penso, Giane, que essas informações já chegaram. os canalizadores, canalizadores que são médios, aí nos Estados Unidos eles são chamados de canalizadores, são vários os canalizadores que vêm propugnando, que vêm divulgando as mensagens que chegam do mundo espiritual em relação aos animais. E uma das canalizações que é bastante elucidativa em uma delas é dito bem assim, que os animais, que o planeta Terra ele foi feito, ele foi projetado, ele existe para a evolução dos humanos, não dos animais. Porque os animais já são seres altamente evoluídos. Eles não têm aqui na Terra, no orbe, não têm como evoluir, porque para as possibilidades evolutivas terrenas, eles já estão para além. E o papel deles aqui na Terra é um papel de auxílio na evolução dos humanos. Esses animais, cães e gatos, eles vêm, segundo a canalização, da estrela Sirius A. E os cetáceos, golfinhos, baleias, vêm da estrela Sirius B. Então, são animais sirianos que, revestidos de uma missão específica, qual seja, a de nos auxiliar em nossa evolução, vieram em vários papéis, de várias formas. Para você ter ideia, nessa mesma canalização, fica claro que os golfinhos e as baleias são animais que ancoram, receberam a incumbência de ancorar a energia do amor. Então, eles recebem a energia cósmico universal aqui na Terra, decodificam-na e espraiam-na por toda a Terra, por intermédio dos mares, quando emitem-nos seus sons. Então, nós ficamos amparados, nós ficamos protegidos com aquela energia amorosa que tende a minimizar essa voracidade humana pelo dinheiro, essa voracidade humana envolvendo a violência de nosso dia-a-dia. Então, essa toda harmonia existe, ela é trabalhada por esses animais. Os gatos, os cachorros, eles despertam, Giane, eles despertam nos humanos um dos melhores sentimentos, o maior sentimento que é o sentimento do amor. Quantas pessoas que estão em depressão e aí estudos científicos trazem, como, por exemplo, da professora Renata Coelho, que faz parte de nossa comissão de direito animal da UFPB, temos uma comissão lá também, e o doutorado dela foi exatamente nesse sentido, mas não só o dela, como outras pessoas e outros artigos científicos veiculando que esses animais ao despertarem sentimentos, bons sentimentos nas pessoas, eles facilitam a cura da depressão, a cura de doenças, outras, enfim, fazem com que a autoestima das pessoas rejuvenesça-se, aflore e que essas pessoas passem a ter uma vida melhor. Então, o papel dos animais é fundamental em nossa evolução aqui na Terra. Segundo a canalização, várias canalizações, dentre elas essa em especial, e segundo o que a gente vem testificando em nosso dia a dia, quer na observação, quer por intermédio de trabalhos científicos divulgados. A gente está vendo recentemente várias leis surgindo com a obrigação de estamparmos frases em todos os lugares, proibindo ou informando o crime. Para os animais também existe, né, que a frase é maltratar e abandonar animais é crime. Isso. Então, a gente está tendo essa percepção de que é necessário sempre que a gente fique sendo lembrado do que é errado. É como se a gente não tivesse a consciência que abandonar e matar animais e maltratar animais fosse um crime. Então, por que a gente ainda precisa estar a todo momento sendo lembrado dessas coisas, desses aspectos? Então, eu penso da seguinte maneira, Giane, nós ainda estamos tão atrasados espiritualmente, falando, mas estamos tão aquém de onde deveríamos já estar. E por que já deveríamos estar? Porque a quantidade de informações que nos é dada é, assim, avassaladora. Então, eu vou aprender aqueles conteúdos se eu quiser. Se eu não quiser, não apreendo. Então, a quantidade de informações, livros, o livro codificado, o livro dos Espíritos e várias outras literaturas psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, enfim, por esses seres que estão aqui na Terra também para promover esse auxílio, o auxílio na evolução da humanidade, não obstante tudo isso, nós dizemos não. Nós preferimos ficar em nossa casa, em nossa sala, vendo televisão, em nosso conforto e fazendo somente aquilo que nós desejamos fazer naquele instante. por isso que é preciso ainda, ainda é preciso, Giane, existir uma lei dizendo que violência doméstica e familiar contra a mulher é crime. Por que que ainda existe a necessidade de nosso país ter uma lei, penso eu, a mais vergonhosa de todo ordenamento jurídico nesses moldes? Como é que ainda há necessidade de uma lei dizer, olha, se você é filho, se você é marido, maltratar sua mulher, maltratar sua mãe, sua irmã, violência doméstica, isso é crime, pena de... Ora, se ainda existe isso, porque nós não queremos ver que realmente quando fazemos isso nós maltratamos, nós espeziamos, nós fazemos, geramos sofrimento, imagina em relação aos animais. Então, na verdade, a necessidade, respondendo objetivamente a sua indagação, a necessidade de veicularmos na mídia, de estarmos o tempo inteiro dizendo que maltratar e abandonar é crime, por conta dessa resistência nossa em compreender o outro, em sermos solidários com o outro. O que é ser solidário? É eu me pôr no lugar do outro. Quando eu me ponho no lugar do outro, quando eu me ponho em seu lugar, jamais me levantarei a mão para bater em seu rosto, porque eu sei que na hora que eu fizer isso, eu vou estar maltratando, eu vou estar promovendo, provocando dor em você. Então, à medida, penso eu, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos enxergando no outro, nós próprios, e aí, algumas dessas insistentes legislações vão deixando de existir, porque não tem mais necessidade de suas existências. Mas, enquanto não, nós ainda necessitamos dessa repetição, 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 até ver se nós internalizamos. Vamos a outra questão, que também é um probleminha. Como transportar animais? Porque, às vezes, a gente acha lindos os animais, na janela dos carros, aquela coisinha fofa, mas, eu sei que isso é prejudicial para a saúde, e alguns animais podem ter até problemas no ouvido e tal, o carro do vento, e, para quem não tem carro, como transportar, né? Nunca vi cachorro em transporte coletivo. Então, é um certo problema para quem quer animal se locomover em maiores distâncias da maneira adequada, né? Então, dentre esses projetos de lei que eu te falei ainda há pouco, que nós deixamos nas câmaras legislativas, um regulamento dessa situação, é transporte de animais em ônibus coletivos, né? Porque aí, nessa situação, o animal vai ter que andar, a pessoa que anda com o animal vai ter que andar com a carteirinha de vacinação em dia, ele vai ter que estar acondicionado em um... Em caixas. Em caixas, que permitam que ele dê um círculo dentro da caixa, por exemplo, enfim. Então, o transporte de animais é, de fato, é um dificultador para aquele que cuida de animal e que não tem carro para se transportar. Ademais, eu não posso transportar animal de toda forma. Existem algumas regras que dizem de como deve ser transportado para que ele sofra o mínimo possível, porque na hora do transporte ele já sofre, porque ele já se estresse. Então, para que ele sofra o mínimo possível, é preciso observar o tamanho do animal, o peso do animal e acondicioná-lo em um local que suporta o seu peso e que ele tenha um movimento de 360. Também, nesse transporte de animais, ainda que seja, Giane, para abater-los, não pode ser de qualquer forma. Nós encontramos nas BRs ou mesmo nas ruas de João Pessoa, de todo o Estado brasileiro, na verdade, o transporte de frangos, aqueles frangos brancos. Cada caixinha daquela tem pelo menos 10 animais ali dentro. Imagine aquele animal daquele caminhão daquele tamanho, aquela caixinha com 10 animais que está bem ali embaixo, no centro. Eles já estão mortos e é uma carne que a pessoa vai comer. Então, imagina a tensão e o sofrimento desse animal para morrer. E você vai engolir tudo aquilo. Então, até esse transporte deve ser direcionado, deve ser visto para que seja mais digno para os animais. de transporte de animais de grande porte, como cavalos, como bois, também deve ter uma regulamentação própria. Nós não temos, quer dizer, temos algumas leis federais que falam do que é preciso para que o animal se transporte, das vacinações necessárias, mas o transporte em si não. Então, ainda está em passos lentos essa regulamentação. Nós estamos aqui em João Pessoa e em alguns municípios a ofertar projetos que regulamentam o transporte de cães e de gatos. Desses de aves e de animais de grande porte, ainda não. Vou viajar, quero levar meu cachorro comigo. E aí, como é que eu faço? E aí depende, você vai viajar de ônibus ou você vai viajar de avião, ou você vai viajar de carro. Ou de carro próprio, ou de avião, ou de ônibus, você tem que estar com a vacinação em dia. Essa vacinação envolve pelo menos, pelo menos a raiva. Então, a vacina anti-raiva deve estar em dia. A vacina de preferência que imuniza o animal de gripes, tem uma rinotraqueite, tem alguns nomes próprios que eu não sei bem falar, mas entenderíamos como sendo gripe, que é a rinotraqueite, que faz com que o animal remele muito, que escorra o nariz, enfim, essas vacinas devem estar em dia. Se for de ônibus, o próprio ônibus tem, a própria agência de transportes terrestres tem algumas regras para os ônibus e também para os aviões. Aí, elas próprias têm as suas regras que é importante que quem vai viajar com os animais por intermédio dessas vias, tome contato antes, entre em contato antes. E se for no carro da gente, como é que vai ser? Não, aí é só, tem só que vacinar e levar, se for um cachorro que já é acostumado a estar dentro do carro, ele pode ir até sem ser dentro da caixinha, em determinados trechos. Eu acho que usa cinto, né? Então, é interessante que ele vá dentro da caixinha e a caixinha vá com cinto. Com cinto, sim. É importante. Se for para sair de João Pessoa mesmo, assim, e tal, aí tem que ser assim. Eu perguntei isso até porque recentemente minha irmã voltou de uma viagem no exterior e trouxe o cachorro e um cachorro de grande porte. Então, foi uma mão de obra para poder trazer esse cachorro e realmente foi muito estressante para ele. Ele chegou muito inquieto num lugar diferente, todo o transtorno da viagem. Foi uma mão de obra para a gente poder. E realmente ele veio numa caixa que dava para ele girar, completamente. Uma caixa bem grande. Mas mesmo assim foi um transtorno muito grande. Mesmo sendo sedado pelo veterinário na saída, mas o sedativo é inicial, né? Mas é realmente um transtorno muito grande para o animal. É um transtorno enorme para você ter ideia. Faz três semanas que um carregamento de bois vivos saiu do Porto de Santos. Foram 27 mil bois que dentro de um navio foi levado para a Europa, né? E esses animais para a Turquia, né? Para a Turquia. Esses animais chegando lá iam ser abatidos em ritual religioso para ser comido. Porque lá o animal é abatido em um ritual religioso para depois ser comido pelas pessoas. É como se o ritual religioso tivesse o condão, a magia de retirar a dor e o sofrimento dele. Porque como ele é um animal senciente, ele sabe que vai morrer. Então, assim, não inime nada em relação ao sofrimento. E aí, ativistas animalistas tentaram fazer com que esse navio não zarpasse do Porto de Santos. mas não conseguiram. E aí, mas o movimento foi tão grande, envolveu o Ministério Público Federal, envolveu a Vigilância Sanitária Local, a Municipal de Santos, a Federal, porque ele conseguiu filmar e conseguiu tirar fotos. É Jorge Guimarães, que é ativista e faz parte do nosso grupo também, do Instituto Abolicionista Animal, que eu faço parte desse grupo, que é, inclusive, o realizador do 6º Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal aqui na Paraíba. Pois bem, ele conseguiu filmar e fotografar. Existiam já ali em Santos, porque eles vieram do Rio Grande do Sul, vieram em caminhões e foram postos no navio. Já tem animais assim, com patas quebradas, assim, arriados no chão, já não podiam se levantar. E assim, o fedor e as fezes dos animais, todos lambuzados, já completamente lambuzados de fezes. Porque ali, imagina, dentro de um navio, né? Então, eles passaram três semanas viajando, três semanas nesse sofrimento. Quer dizer, já vinham de dias no transporte em caminhões, entraram nesses navios e foram para a Turquia ser mortos lá. Então, foi um movimento, muito embora não, Jorge não consiga, não tenha conseguido inibir essa ida, mas o movimento começou e aí nós já estamos buscando uma regulamentação, na verdade, uma proibição de transporte de animais vivos para ser vendidos e comidos em outros países. Que, se isso acontecer, que eles já sigam mortos e não vivos. Por enquanto, porque a nossa ideia, Jane, é a abolição. Assim como os negros conseguiram sua abolição depois de 300 anos foi o último país a abolir os negros, foi o Estado brasileiro, 300 anos, nós estamos nessa luta. Então, essas pequenas leis que eu citei para você agora, ainda há pouco, esse Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba são leis que começam a assim... Um pontapé inicial. Um pontapé inicial para a independência, a libertação desses animais. Que, como eles representam dinheiro, e muito dinheiro, a gente não conseguirá assim da noite para o dia. Mas, à medida que nós... que for passando o tempo, à medida que a informação for chegando, à medida que eu for percebendo que o animal não foi feito para eu comer, à medida que eu for percebendo que o animal foi... existe aqui na Terra para existir, para ter uma vida digna, para auxiliar-me na evolução espiritual minha, assim, eles vão chegando à abolição. Então, é gradual, é paulatino, eu penso que nós ainda temos algumas encarnações até chegarmos lá. Mas, o movimento já começou. É, como eu ia dizer agora, tem que começar em algum momento, né? Então, que seja agora, quanto antes. Bom, a gente está terminando, mas, antes de finalizar, eu queria que você falasse sobre um maço que é até delicado. Pois não. que é a convivência dos animais no condomínio. Às vezes, são muitos animais no condomínio, às vezes, um como um animal, que para alguns moradores é um transtorno, porque faz barulho e tudo mais. Como é legal proibir animais no condomínio? Como deve ser, se não, como deve ser essa convivência? Como a gente resolver essa questão? Uma boa questão, viu? É o seguinte, em um condomínio, Giane, existe uma lei, uma lei própria, quer dizer, existe o nosso Código Civil, que é uma lei federal, que regulamenta determinadas situações dentro de um condomínio, mas o próprio condomínio faz sua própria lei, observadas as leis maiores, evidentemente, já que não pode passar por cima delas. Essa lei, produzida pelo próprio condomínio, pelos próprios condôminos, é a convenção. A convenção é como se fosse a constituição daquele condomínio. Então, juridicamente falando, o condomínio passa a existir com a convenção. E é justamente essa convenção que deve estipular as regras convivenciais. Como deverá ser a convivência das pessoas ali dentro? Vai poder criar animal? Não vai poder criar animal? E se criar, quantos? Enfim, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já estabeleceu que não pode haver limitação, nem por convenção, proibindo a criação de animais, desde que o direito de vizinhança seja respeitado. Então, se eu tenho um animal em casa, se eu tenho um gato, se eu tenho um cachorro, ou dois cachorros, ou dois gatos, enfim, eles estão vacinados e eles não inibem o direito de meu vizinho, eu posso criá-los. Mesmo que a convenção diga que eu não posso criar, eu, por uma medida judicial, conseguirei criá-los. Então, assim, a convenção é que deve regulamentar isso, dizendo de como, em que condições, os animais podem ser criados por seus condôminos e, assim, inclusive detalhando, ou melhor, os detalhes podem vir no regimento interno respectivo, porque são duas as leis que governam o condomínio, é a convenção e o regimento interno. A convenção vai trazer as diretrizes gerais, então vai dizer, por exemplo, que pode criar animais, aí o regimento, e tantos animais por unidade, né, e o regimento interno vai dizer, vai pormenorizar essa criação, dizendo, por exemplo, que os animais, quando o condomínio criar animal, vai poder andar com esse animal somente pelo elevador de serviço, que no jardim vai poder andar só em tais e quais lugares, enfim, esse é o papel do regimento interno. E o da convenção é de estipular as regras gerais relativas à convivência entre os condôminos. Então, assim, dizendo de modo objetivo, é possível a convenção proibir, legalmente falando, proibir animais em condomínios? Não, não é possível. Porque uma convenção não pode tolher um direito já salvaguardado por uma lei federal. agora, agora ela pode sim regulamentar. Então, Francisco, muito obrigado pela sua participação, por ter esclarecido tantas dúvidas nossas aqui e que a gente realmente aprenda a conviver e respeitar os animais que tanto bem nos fazem, tanto nos ajudou. Se a gente for observar a própria história, o sacrifício deles nos levou a tantos lugares, mas eu acho que agora é a hora da gente entender que a gente pode ir além, mas sem sacrifícios, sem dor, sem sofrimento. Nem humanos, nem animais, nem ninguém. Acho que a gente tem que colocar o respeito sempre à frente de todos os nossos projetos, de todas as nossas ideias, para que todos possam caminhar juntos bem. Essa é o que a gente espera. Então, num planeta que está em transição, então a gente tem que começar a mudar velhos hábitos e dar o pontapé inicial com novas leis, com novos projetos, novas atitudes sociais para que a gente possa realmente ter um bem-estar de todos. Isso mesmo. Jane, eu agradeço demais a oportunidade de poder tratar de um assunto que é delicado, porque envolve muitos aspectos da vida humana e da vida dos animais. E agradeço a todos vocês que escutam o programa e convido também todos a participarem do 6º Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal que acontecerá no mês de setembro de 2018. Certamente nas redes sociais, nas televisões, nos rádios, nos Facebooks e no WhatsApp, enfim. veicularemos oportunamente as regras de feitura de artigos científicos, as regras de participação do seminário, mas desde já convido todos e todas a participarem dessa discussão que é urgente, que é premente e que é uma realidade. Precisamos discutir sobre os animais para que percebamos de uma vez por todas que a Terra é local de animais humanos e de animais não humanos e que podem e devem viver harmonicamente. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e a gente se encontra para mais um Ponto a Ponto sábado que vem às 16 horas, horário local. Grande abraço e até lá! Ponto a Ponto